A América é um continente impressionante, com suas ricas paisagens, grandes florestas e espécies que só podem ser encontradas aqui. Enquanto grandes animais como a onça, o puma e os grandes jacarés se destacam, existem muitas outras espécies pequenas que impressionam. Uma delas é o Tatu, animal muito conhecido entre caçadores e que tem um comportamento que impressiona, principalmente na hora que estão procurando comida. Mas o que acontece quando o Tatu encontra um bezerro em seu caminho? Não é possível que ele tente comer um animal tão grande, não é mesmo? Na realidade, quando o Tatu tem essa chance, ele costuma atacar os bezerros recém-nascidos, ou que estão fracos ou doentes no pasto. Imagens incríveis que circulam na internet mostram justamente tais acontecimentos impressionantes, que é até difícil de acreditar para quem não conhece essa espécie. O Tatu pode comer o bezerro vivo literalmente, perfurando seu corpo e matando o pequeno animal que não consegue fugir do predador faminto. A mãe vaca às vezes nem percebe o ataque de tão pequeno que é o Tatu. Devido a isso, não consegue proteger seu bezerro. Se não tiver ninguém para ajudar, os Tatus podem matar diversos bezerros em apenas uma noite, assim como foi registrado na Argentina, onde seis bezerros amanheceram mortos. O Tatu é um animal pequeno, mas com uma fome realmente impressionante, que come tudo o que encontrar na sua frente, até mesmo os bezerros. O Tatu é um animal pequeno.